Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, sou o Hughley Fagundi, se inscreve, comenta, compartilha daquele like bacana, ajuda a gente aí, tá beleza? Bom, mais uma promessa de Bolsonaro indo ao Congresso. Ele prometeu dar o direito ao cidadão de bem a defender a sua casa, defender a sua terra e mandar chumbo grosso em bandido. Hoje, se alguém invadir a sua casa, você tem que se ajoelhar e rezar e pedir a Deus pra que o cara, né, não faça nada de mal com a sua família, porque você tem dois problemas. Primeiro porque o cara entra e vai assaltar. Segundo que se você reagir, você é quem vai preso. Então, vamos à matéria, né? Se liga aí, olha só. Em caso de invasão de propriedade, proprietário poderá atirar em legítima defesa, diz Bolsonaro, ui para os bandidos. Até que enfim, um presidente dando autonomia ao cidadão de bem. Tava na hora, né gente? Tava na hora. Chega de bandido, né? Cheio de... Vamos à matéria. Reafirmando mais uma de suas promessas mais populares durante a campanha eleitoral no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro declarou durante live na sua rede social, no Facebook, nesta quinta-feira, 18, que pretende por meio de projeto aprovado no Congresso conceder direito de legítima defesa para cidadãos que atirarem em criminosos que invadirem suas propriedades. O PT é que não vai gostar disso não, viu? Já tô até vendo a Maria do Bugário, ou do Rosário, né? Bodejando junto com a Gleisi Hoffmann e a Erika Cocari. Invasão de domicílio ou de propriedade, outra. Uma fazendo uma chacra, o proprietário pode se defender atirando. E se o outro lado... Eu gostei disso aqui. Ah, meu Deus. E se o outro lado resolver morrer, é problema dele. Propriedade privada é sagrada. Ai, meu Deus. Deixa eu pular isso aqui. Tá certo, Bolsonaro. Seu cara vai invadir, meu irmão. A casa dos outros. Tem que levar chuva mesmo. Tal promessa de campanha teve bastante repercussão positiva entre a população que se vê refém da criminalidade, até mesmo dentro de suas casas. Uma parte significativa dessa população apoiadora são os agricultores, que por morarem distante da cidade, se veem ainda mais impotentes diante de indivíduos que invadiam suas terras e sofriam com a demora da chegada de apoio policial. Bom, se tal projeto for aprovado, bandidos pensarão duas vezes antes de adentrarem uma propriedade, sabendo que poderão voltar dentro de um caixão. Bom, tá aí, gente. Eu sou literalmente a favor disso aí. Ah, porque isso vai aumentar a violência, porque não sei o quê. Gente, que violência vai aumentar? A violência contra os bandidos? Bom, contra os bandidos eu espero que aumente mesmo. O que não pode é aumentar a violência contra o cidadão de bem. Tá bom, eu acho que é mais difícil aumentar, né? Acho que aumentar a violência contra o cidadão de bem hoje, só se explodir uma guerra dentro do Brasil. É o único jeito que eu vejo de ter uma violência maior do que a que nós vivemos hoje no Brasil. Hoje, por exemplo, eu vou dar um fato pra vocês aqui, meu. Eu tenho hoje 40 anos, há 20 anos atrás, deixa eu ver, 20 anos, era 2002, 2000, por aí. Eu não tô lembrado agora não, mas faz muito tempo. Mas eu lembro que eu andava na rua em São Paulo, porque eu morei em São Paulo até os 26 anos de idade. 26 anos de idade eu morei em São Paulo. Eu lembro que uns 20 anos atrás, 18, 17 anos atrás, eu pegava o meu celular, pegava a carteira, colocava na mão, assim, na mão, carteira e celular. E andava em São Paulo, na Praça da Sé, Praça da Liberdade, eu trabalhava, eu estudava. Então eu andava com a carteira na mão junto com o celular. E nunca fui assaltado, nunca tive um esbarrão na mão pra alguém tentar levar alguma coisa, nada. E olha que naquela época, nós já sabíamos que o assalto era perigoso e tal, mas eu andava com o celular na mão, andava com a carteira na mão ali, com dinheiro e tudo. E, né, sentava, às vezes chegava numa lanchonete, sentava, colocava a carteira do lado, assim, em cima da mesa, junto com o celular e comia tranquilamente. A gente tinha uma preocupação de assalto? A gente tinha, mas não como hoje. Hoje é o cara com o celular dentro do bolso, escondido, hoje é o cara com o celular dentro do sapato, enrolado na meia, embaixo do pé, o bandido vem e leva. Hoje nem com carteira eu ando, nem com carteira, minha carteira tá, inclusive minha carteira tá só o restinho também, né? Enfim, nem com carteira eu ando, nem com dinheiro, por quê? Porque você tem medo. Você tá andando na rua, de repente alguém esbarra em você, você já pensa logo, é assalto. Tamanha a violência que tá no nosso país. Aí vem Glaze Hoffman, vem Maria do Rosário, vem Érica Papagaio, pra falar em violência, falar em... Gente, o brasileiro precisa ter como se defender. Hoje o brasileiro não tem, por isso que eu apoio. Você que tem a sua chacra, né, às vezes você mora na cidade, mas tem uma chacra, tem uma fazenda, né? Você já pensou em invadir o que é seu? Tomarem de conta lá e você não poder fazer nada? Invadir a sua casa e você não poder fazer nada? Gente, isso é ridículo. Ah, mas é dever do Estado fazer isso pelo brasileiro, é o Estado, é a polícia. Ah, eu acho engraçado que elas falam que é dever do Estado e da polícia, mas o governo do PT foi o primeiro a desmantelar a segurança do Estado e a polícia. Hoje nós olhamos pra polícia desaparelhada. Você olha pra 20 anos atrás, 10, 10 não, 20 anos atrás, 15, deixa eu ver, 15... Aí uns 16 anos, 15 anos atrás, você para e você vê que a polícia era mais aparelhada, né? A polícia tinha viaturas mais... Hoje, não, hoje a coisa é mais bagunçada. Antigamente era diferente. Nós tínhamos mais policiais nas ruas, né? Eu lembro, eu tava às vezes jogando bola com os meninos na rua, gente. Volta e meia passava uma viatura, volta e meia passava uma moto da polícia. Hoje, não. Hoje é uma insegurança muito grande no Brasil. E o problema não é a polícia, o problema é os regulamentos que a esquerda colocou, aparelhou aí pra que limitasse a ação da polícia. Então, eles vêm com esse papinho de o Estado defende, o Estado não pode defender. O Estado não pode defender a minha casa. Se um bandido entrar na minha casa, quem tem que defender a minha casa sou eu. O Estado, claro, eu vou chamar a polícia, né? Claro, ela ter... Mas, numa determinada situação, eu não tenho como chamar a polícia. Eu vou ficar rezando no pé da cama, esperando o bandido ir embora, pedindo a Deus pra ele ter pena de mim e deixar pelo menos eu vivo? Não. Principalmente você que é casado, você que tem filha, que tem esposa. Você já pensou? O cara entra de madrugada na sua casa, né? Vê lá sua esposa, bonita, bem arrumada. Aí chega lá, opa, pera aí. E você vai ter que ficar só olhando? Não pode fazer nada? Isso é um absurdo que não tem tamanho. Um cara desse tem que levar pelo menos uns 20 tiros. Isso só pra ele cair no chão. Depois que ele caiu, o cara tem que dar mais uns 20. Porque ninguém tem sangue de barata, não. A esquerda quer que o brasileiro tenha sangue de barata. Eu sei que tem gente que vai dizer... Ah, porque o que você falou é absurdo. Não, absurdo é o pai de família trabalhar de manhã, levantar de madrugada, voltar e chegar em casa à noite e não ter segurança pra sua família. Isso que é absurdo. Não poder dar segurança pra sua... Vagabundo entrou na casa do cara pra fazer mal? Se o camarada puder, dê chumbo grosso nele. Eu tô com... Nessa eu tô com o Jair Bolsonaro sem pena. Sem pena. Aí alguém vai falar assim... Ah, mas isso aí é muito violento. Não, meu amigo. Violento é o que nós vivemos hoje. Bandidos, a solta, pra cima e pra baixo. E cidadãos de bem preso dentro das suas casas. Né? A esquerda é quem quer o brasileiro submisso à bandidagem. Né? Vocês verem aí, né? Eu não vou nem fazer a lista, gente. Que a lista aumentou esses dias. Eu pesquisando aqui outras coisas e encontrei mais alguns nomes do PT envolvidos aí com terrorismo, milícia e blá blá blá. Eu não vou nem entrar nessa lista porque... Eles é quem... Pra vocês verem como é interessante. Eles falam assim. Ó. Olha o que eles falam. Que arma não resolve nada. Agora olha a Glaze Hoffman com quem ela anda. Ela anda com segurança armada até os dentes. Maria do Rosário diz que, né? Arma não resolve nada que a polícia... Roubaram o carro dela uma vez. Pra onde foi que ela foi? Pra delegacia. Mas a polícia não resolve nada, caramba. O que ela foi fazendo na delegacia? Defendia bandido. Mas quando roubaram o carro dela, ela foi pra delegacia. Vocês veem como é... São... Quer dizer... Não dá pra entender esse povo. Criticam, mas na hora que passam pela situação, procuram justamente o que eles criticam. Não funciona. Pra mim e pra você. Mas pra eles funciona. Então, Bolsonaro tá certo. Eles vão sair dizendo aí que Bolsonaro vai tá dando... É, é, é... Como é que chama lá aquele negócio do 007, né? Licença pra matar, né? Dando licença pra matar. Não, Bolsonaro tá dando licença pra ninguém matar ninguém. Né? Mas eles vão distorcer isso daí. Eles vão porque a prática deles é distorcer. Bolsonaro está dando licença pra o cidadão de bem defender-se dentro da sua casa. Defender a sua esposa. Defender a sua família de humilhante. Né? Enfim. Esse é o papel de um... De um cidadão de um pai de família. É defender a sua família. Né? Uma mulher tá na rua, de repente lá, né? Vem um cara com mal intenção. Eu vou perguntar pra você que é mulher. Você prefere tá desarmada e esperar o cara fazer o que ele quiser? Ou você prefere tá armada e encontrar uma situação ali e meter chumbo no malandro? Pensa. 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 O que é melhor? É uma política de desarmamento deixando você vulnerável à questão do estuprador? Ou é você ter uma arma pra se defender ali? Ah, mas nem todo mundo quer, nem todo mundo sabe usar. Não, nem todo mundo sabe usar. Pra isso vai ter, pra isso tem estandes de tiro. Você pode se matricular, você pode treinar, você pode se preparar. Ah, isso aí é uma questão de cada pessoa. O cara pode ir lá e pode se preparar. Se eu não quero arma, eu sou contra arma, eu não uso. Agora, o que eu não posso é proibir os outros de terem. Ah, porque eu sou contra arma. Beleza, você é contra arma. Beleza, eu não sou. O seu direito de não ter arma e o meu direito de ter arma tem que ser respeitado. Tem mulher que sabe lidar melhor do que muitos homens com arma. E vai o malandro mexer com ela. Pra ver qual é o buraco que ele vai ver. É o buraco de bala no pé do ouvido dele. Pra largar de ser besta. Mulher tem que se defender a si própria, tem que ter o direito de se defender. O homem tem que ter o direito de defender a sua família e a si mesmo. O policial tem que ter o direito de defender a sociedade. Do jeito que nós estamos, o policial não pode defender a sociedade porque não pode dar um tiro no marginal. O pai de família não pode defender a sua família porque não pode dar um tiro no maloqueiro. Um estuprador vem, estupra uma pessoa, mata, que nem aconteceu com a questão do champinha. Vem a Maria do Rosário, defende o miserável e ainda chama o Bolsonaro de estuprador, sendo que o cara tava querendo, dar punição pesada pra um pai pra esse tipo de malandro. Aí tem gente que ainda vem com a cara mais lisa do mundo defender uma mulher dessa. Vai pra pinga que pingou. Ah, o canal Brasil Notícias traz a informação pra você. A verdade é essa. O bandido entrou na casa do cidadão de bem das duas uma. Ou ele sai correndo ou sai num caixão. A escolha é dele. Ou então não entra. Ou melhor, o bom... Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? O bandido não quer morrer? Não entra na casa do cidadão de bem pra assaltar. Não quer ir pra cadeia? Ah, porque as cadeias estão cheias. Isso vai super... Meu amigo, eu tô pouco me lixando pra vida boa de bandido. Se bandido não quer ir pra cadeia, encher e fazer superlotação, simples. Não assalte, não roube, não cometa crime, não pratique coisas erradas que você vai ficar de boa. Agora, praticou? Cana nele. Por mim, pode apilar lá dentro. Tem que empurrar assim, ó, tá cheio. Empurra aí, aperta, aperta. Põe aí. Põe o cadeado, põe o cadeado. Pronto. Pra mim, não tô nem aí. Eu me preocupo é com o cidadão de bem. O cara que levanta de madrugada, chega em casa à noite, é esperado por sua família, seus filhos, que tem que pagar a escola, que tem que pagar a conta de água, de luz, mercado, né? Que tem que ajeitar a casa, que tem que comprar um presente pra namorada, né? Ou pra esposa, no caso, né? De vez em quando. Tem que pagar a chapinha, o... Como é que chama ela, né? O... Enfim, os luzes, né? Pra mulher ficar bonitona pra ele. Tem que, né? Quer dizer, esse cara, eu defendo ele. Esse cara sim, eu defendo. Que é um cara que rala, trabalha, né? Agora, o maluqueiro, pode entupir pela chaminé. A cadeia que eu tô nem aí. Fui. Fui.